Achei! Achei! São os 18, mas quem está aqui assistindo que vai ganhar o jogo. Ninguém vai ganhar sozinho aqui. E vamos lá, vamos ganhar esse jogo, vamos atropelar esse patasais, que aí precisa ganhar o jogo. Eles estão ganhando para correr atrás do Liga Bragantino. Isso é gostoso pra caralho, muito gostoso. Acabou o jogo e me perguntaram, o que é que tem de tão bom? A estrutura, dinheiro, o que é que tem de tão bom? São as pessoas. Olha aqui, pode procurar. Procura um aqui na roda que você não gosta, que você não sabe o que é do bem. Não importa o que tem de outro lado. Ninguém vai querer mais do que a gente aqui, rapaziada. Bora! Vambora, rapaziada. Vai nosso estado no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. Pouco a nós que é a gente da Deus, Senhor. Perdoa as vossas ofensas, assim como nós perdamos aqueles que estão ofendidos. E não deixeis da interpretação, paz e graça do mal. Amém. A glória é cheia de ação para vós. Feliz de São Vós e das mulheres. 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 Santa Maria, Senhor Deus. Ovar para os nossos pecadores. Feliz de São Vós e das mulheres. Feliz de São Vós, dos pecadores. Feliz de São Vós e das mulheres. Feliz de São Vós e das mulheres. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.